Música Julgamento de repetitivo na primeira sessão do STJ vai discutir dedução de contribuições extraordinárias à previdência complementar no imposto de renda. A primeira sessão do STJ afetou três recursos especiais de relatoria do ministro Benedito Gonçalves para julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos. A controvérsia registrada como tema 1224 na base de dados do STJ é sobre a dedutibilidade da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física dos valores correspondentes às contribuições extraordinárias pagas à entidade fechada de previdência complementar nos termos da lei complementar 109 de 2001 e das leis 9.250 de 1995 e 9.532 de 1997. O relator destacou que o tema dos recursos especiais é apresentado de forma reiterada no STJ. Segundo Benedito Gonçalves, a corte registrou entre fevereiro de 2020 e abril de 2023 51 processos sobre a mesma questão. Nos tribunais regionais federais, a pesquisa realizada pela Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas identificou mais 4.188 processos semelhantes. Com base nesses dados, o ministro Benedito Gonçalves determinou a suspensão em todo o território nacional de todos os processos que tratem da mesma matéria. A possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos gera economia de tempo e segurança jurídica. No site do STJ é possível acessar todos os temas afetados e conhecer a abrangência das decisões e as teses jurídicas firmadas nos julgamentos.